Olá, minha gente! Está no ar o nosso Alba Notícias desta quarta-feira, que é Dia da Educação. Uma data que serve para incentivar e conscientizar a população sobre a importância do estudo. Nós sabemos, claro, que somente por meio da educação é possível promover o crescimento de uma sociedade mais justa e igualitária. A pandemia trouxe inúmeros desafios aos educadores, mas não faltou, foram esforços e também dedicação na tomada de decisões que beneficiem os nossos estudantes, como foi o caso das aulas remotas, que todo mundo teve que aprender a estudar dessa forma. Não é mais gostoso que estar dentro da sala de aula, mas se fez necessário, muito necessário. Bom, você confere a partir de agora as informações do AN, o Jornal do Legislativo Baiano. A audiência pública, deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, debatem a sobrevivência das atividades econômicas diante do cenário de pandemia. A gente traz as informações da 11ª semana de valorização do trabalho doméstico no Estado. No direto da redação, você confere as dicas para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. O Senado autoriza a produção de vacinas contra a Covid-19 por indústrias de produtos veterinários. E ainda os assuntos debatidos nas comissões da Assembleia Legislativa da Bahia. Olha, uma quarta-feira que foi bastante movimentada durante uma audiência pública proposta pela Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19. O evento ocorreu por meio virtual e trouxe como tema a sobrevivência das atividades econômicas no cenário atual. Devido à pandemia, as ruas estão vazias e o comércio continua parcialmente fechado em muitas cidades brasileiras. Por conta disso, de acordo com dados do IBGE e da FEComércio, o desemprego bateu a porta de mais de 14 milhões de pessoas. Segundo especialistas, a crise econômica fechou as portas de mais de 110 mil empresas ligadas ao setor de comércio e turismo no país. E as atividades ligadas ao setor de serviços são as mais afetadas pela adoção das medidas de isolamento social. E o que isso representa para as famílias no dia a dia? Representa desemprego. Desde o ano passado, a gente está com saldo negativo de empregos no Estado de 19 mil empregos em todas as atividades. Serviços, comércio, turismo, indústria. E com redução de emprego, você tem um impacto direto no orçamento das famílias. E a gente viu, no ano passado, quase dobrar o número de famílias inadimplentes. São aquelas que não pagaram a dívida na data do vencimento. Então, a gente passou de 17% das famílias para 31% de famílias inadimplentes, o que representa um salto de 155 mil famílias para quase 300 mil famílias que estão aí tentando equalizar o seu orçamento. O presidente da Fé Comércio, Carlos Andrade, reforçou que nesse momento de pandemia, o cenário para o comércio não é bom. Ele explicou ainda que o setor terciário é o que mais preocupa. Nós entendemos que nós vamos precisar mais um pouco de crédito e gostaria do auxílio dos senhores, eu já falei um pouco, não só os juros acessíveis, que os juros no Brasil sempre foram extorsivos. Eu digo sempre o seguinte, que banco não tem coração, banco tem cofre. E, em cima disso, os bancos sempre foram o setor que mais lucrou a vida toda no Brasil, pelo menos nesses últimos 20, 30 anos. E num momento desse, era para o banco facilitar e até não cobrar juros, cobrar só uma correção. Infelizmente, nós não estamos tendo isso. A dificuldade de se tirar o dinheiro, principalmente, volto a dizer, para o pequeno, para o médio e para o público. Durante a audiência pública realizada pela Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia, o deputado estadual Tiago Correia falou que é necessário a união de forças entre os governos para encontrar uma solução para a crise econômica. É muito importante que os governos lancem medidas que amenizem os impactos e que preparem todo o setor produtivo para essa retomada da economia, para que eles estejam prontos para fornecer os seus produtos, os seus serviços. E nós vemos hoje um grande número de naliplentes, nós vemos hoje um grande número de empresários que não podem tomar recursos nos bancos porque estão com seus cadastros comprometidos, justamente porque deixaram de pagar impostos, porque deixaram de pagar fornecedores. Então é preciso que nós nos debrucemos sobre isso e juntos podemos levar aos governos a sugestão de soluções que amenizem isso e que preparem todo o setor produtivo para essa retomada da economia. O presidente da comissão, deputado estadual Ângelo Almeida, aproveitou a reunião para fazer um balanço das atividades do colegiado. Fazendo um breve relato histórico do funcionamento desta comissão, nós tivemos no mês de dezembro, foi instalado, em janeiro nós iniciamos um trabalho de planejamento onde foi aprovado uma série de audiências públicas para a gente poder debater temas que sejam relevantes no que concerne a questão da pandemia que nós enfrentamos. A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda realizou durante três dias a 11ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. O último dia do evento foi nesta quarta-feira. Confira. Marcando as comemorações pelo Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico, celebrado na última terça-feira, dia 27 de abril, a 11ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico teve início de forma virtual. Na programação, painel temático, roda de conversa e apresentações de estudos e projetos. O evento, promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, teve transmissão por meio da página do Facebook da CETRE Bahia. Diversos momentos para discutir e debater os desafios que os trabalhadores domésticos enfrentam no contexto atual. Nós estamos implementando toda uma política de conscientização desse segmento, de sensibilização dos empregadores e, acima de tudo, de qualificação, porque através de qualificação também você dá acesso ao conhecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na área doméstica. A partir do momento que a gente faz todo o trabalho de formação, está dando mais oportunidade para que essas trabalhadoras, que na sua maioria são mulheres negras, chefes de família que vivem nos grandes bairros periféricos, a formação é muito importante. A seguir, nós vamos falar sobre as inscrições de alunos que desejam participar da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o nosso Alba Notícias. Olha, quarta-feira, você já sabe que é dia de dar um giro pelas comissões da Assembleia Legislativa e acompanhar os assuntos que estão sendo debatidos nos colegiados. É o que você vai ver agora. A Comissão da Mulher, que é presidida pela deputada Olívia Santana, se reuniu na manhã desta quarta-feira por meio virtual. Durante a reunião do colegiado, ficou definida a inclusão de novos pareceres para o próximo encontro. Foi realizado informes sobre o ato da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e também foi aprovado um parecer do PL 23.076, sobre parto humanizado, de autoria da deputada Mirella Macedo. A parlamentar agradeceu a aprovação do PL. Fico muito feliz de a gente ter esse projeto tão importante aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aqui na nossa Comissão da Mulher. Essa aqui é uma atividade que eu participei de perto, como fisioterapeuta, já trabalhei em algumas maternidades e senti na pele, vivenciei, de fato, como essa violência obstétrica está tão incrustada nos profissionais de saúde como um todo, nas maternidades. Então, eu fico muito feliz. Eu quero agradecer imensamente à deputada Neuza, que propôs uma emenda maravilhosa e que a gente teve uma construção muito bacana, junto com o coletivo de doulas. Uma emenda muito... O que foi construído a partir deste momento foi muito importante para que a gente pudesse acrescentar mais ainda, enriquecer mais ainda esse projeto. Olha só que bacana, minha gente. Dá mais vontade de estudar e aprender de uma maneira lúdica. Estão abertas as inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E Samile Fonseca traz todos os detalhes de como participar e que tem que ser através da escola, viu? A inscrição. Com você, Samile. Oi, Narima. Uma notícia legal aqui, viu? Escolas interessadas em inscrever seus alunos na 16ª edição da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, tem uma nova oportunidade. Após o adiamento da edição de 2020, por conta da pandemia, as inscrições foram reabertas e segue até o dia 30 de abril. Instituições de ensino das redes municipal, estadual, federal e privada que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e todo ensino médio podem participar através do site www.obmep.org.br. Anotou, né? As escolas que se inscreveram em 2020 já estão com a participação garantida na 16ª OBMEP. Mas podem realizar mudanças em seus cadastros. A inscrição é gratuita para instituições públicas. A seguir, você continua acompanhando as últimas informações aqui do Legislativo Baiano. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias? O plenário do Senado Federal autorizou por unanimidade a utilização dos espaços de empresas produtoras de vacinas veterinárias para a fabricação de imunizantes contra a Covid-19. O projeto aprovado pelos senadores cria uma nova alternativa para a produção de vacinas anti-Covid no Brasil. A utilização de fábricas de imunizantes animais com nível de biossegurança e capacidade já instalada para produzir vacinas humanas. O objetivo é ampliar a oferta de doses e acelerar o processo de imunização dos brasileiros. Neste momento de grave crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, com números alarmantes de casos graves e óbitos pela doença, é urgente adotarmos medidas que contribuam para ampliar o acesso da população às vacinas. A indústria veterinária domina a tecnologia de produção de vacinas inativadas e é alto o suficiente na produção do insumo farmacêutico ativo, o famoso IFA. Os representantes dessa indústria já colocaram seus parques Fabris à disposição das autoridades sanitárias federais para também colaborarem na produção de vacinas contra a Covid-19. O Brasil produz vacina a partir do vírus inativado há mais de 20 anos e nunca tivemos um escape de vírus, portanto, com total biossegurança. A Anvisa também já deu o sinal verde, ou seja, já se colocou pronta para que essa produção possa continuar sendo feita por regulação do Ministério da Agricultura e a Anvisa faria o controle de qualidade. É, senhor presidente, senador Wellington. A mesma tecnologia utilizada pela Coronavac, pela Barat, BioNTech, pela Covaxin, pela Sinopharm, é a mesma tecnologia. Ou seja, tendo habilitadas essas plantas, nós podemos ter aí uma luz no final do túnel em relação ao enfrentamento pela pandemia. Também foi aprovada pelos senadores a determinação de que os pontos de vacinação contra a Covid-19 deverão atender o público todos os dias, inclusive em fins de semana e feriados. A intenção é reduzir as aglomerações e o tempo de espera nos locais. A vacinação deverá ser diária até que o município alcance as metas previstas nos planos de ação. O texto final do projeto permite que o governo local tenha certa liberdade para decidir sobre a vacinação sem que infrija a lei. Pode existir vários empecilhos, alguns deles alheios ao setor do SUS, além de dois citados pelo PL capazes de impedir a realização da vacinação nos dias que não são úteis, como, por exemplo, a indisponibilidade de transporte nas localidades, ou até mesmo de profissionais de saúde, eventualmente precisam de afastamento de suas atividades laborais, a ocorrência de desastres naturais, entre outros. Há grande diversidade de situações, notadamente porque as cidades brasileiras são muito desiguais e heterogêneas. Nós sabemos que se considerarmos quatro finais de semana, ou seja, oito dias aplicados, e mais um ou dois feriados por mês nacional ou nos municípios, nós teremos condições de ampliar para mais de 5 milhões de vacinas aplicadas. E o texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Bom, a gente vai ficando por aqui, viu? Você pode rever as matérias, acompanhar também a nossa programação nas redes sociais, tem YouTube, Instagram e também Facebook, além do site al.ba.gov.br. Já sabe que para rever o nosso jornal aqui na TV, fique ligado, né? Na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Muito obrigada, minha gente, pela sua companhia. Amanhã é dia de Milena Barreto. A gente se vê em breve. Tchau! A gente se vê em breve.